Só aqui em Goiânia, cerca de 30 pessoas, 40 pessoas aliás, caíram nesse golpe. Boa noite, Silvê. Boa noite pra você que tá em casa. Pois é, esse homem aí que você tá vendo, você viu agora há pouco no vídeo, esse aí ele foi preso lá na Praia do Leme, no Rio de Janeiro, dando aula de futebol. E aí o que que acontece? Ele tinha essa atividade paralela pra disfarçar, mas a polícia acredita que essa central clandestina, central de golpes, pode ter dado um prejuízo de mais de um milhão de reais. Esse rapaz aí, ele tem 35 anos, ele acabava recrutando pessoas pra viajarem de São Paulo, onde era a sede, Guarulhos, São Paulo, onde era a sede da empresa dele, essa empresa do mal, pra vir à Goiânia, pra que eles passassem um tempo aqui pra dar aquele golpe, conhecido como golpe do cartão. Aquele cartão que a pessoa diz, olha, sol do banco, o cartão tá com problema. E as vítimas, na sua maioria, eram idosos. E eles conseguiam, Silvia, não somente o cartão desse idoso, como também a senha e todas as informações. Aí em poder desses cartões, essas pessoas voltavam pra Guarulhos, em São Paulo, entregavam os cartões pra esse bandido e chegando lá ele clonava esses cartões e acabava fazendo saques, compras, empréstimos nas contas desses idosos. Aqui na capital, como eu disse, 40 pessoas, o que a polícia acredita, caíram no golpe e aí o bandidão, com a ajuda da polícia do Rio de Janeiro, a polícia daqui acabou monitorando, ele tá foragido desde dezembro do ano passado, quando soube que a polícia estava procurando, encontraram ele dando aula de futebol lá na Praia do Leme, no Rio de Janeiro, na maior tranquilidade. E detalhe, Silvia, muitos alunos do criminoso aí eram idosos. Mentira, Fred Silveira! Que vagabundo, que malandro, hein? Sabe, tratava os idosos na maior paz, não? E vamos explicar aqui que às vezes o telespectador fica assim, ah, mas uma hora vocês mostram a cara do bandido, quando é fé não mostra de novo. É porque quando se trata de um grande número de vítimas, a polícia pede, realmente consegue até uma abertura ali, uma brecha na nova lei de abuso de autoridade, pra que se mostre essa pessoa, pra que outras vítimas apareçam, porque acredita-se que seja muito mais gente. Até porque se o cara tá desfrutando de tanto dinheiro assim, Fred Silveira, deve ter, ó, muito mais pessoas que caíram nisso. Não, com certeza. A prisão dele se deu com o trabalho de excelência da Polícia Civil de Goiás, com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, mas aí nós estamos falando de golpes em 40 pessoas, aproximadamente, aqui na capital. A central era em Guarulhos, a polícia acredita que ele possa ter aplicado golpe em muito mais gente, em muito mais idosos em todo o Brasil. Por isso, é que a divulgação da imagem dele é importante, porque mais pessoas podem, a partir de agora, dizer, olha, esse cara já esteve na minha casa, ou esse cara já me ligou, alguma coisa assim, e aí piorar ainda mais a situação dele, é o que a gente espera, né?